E aí pessoal, aqui é o Web Shooter, e eu tô começando uma série da construção de cada novo projeto do lançador de teia. Começando com um projeto mega compacto, que vai ser impermeável. O lançador não vai poder ser molhado, vai ser a prova d'água. E como é uma coisa que tem que ser bem trabalhada e bem desenvolvida, pra você poder acompanhar com cada detalhe, cada passo, eu tô dividindo a construção por episódios. E esse aqui vai ser o primeiro, que é pra gente poder fazer a versão mais pequena possível. Inclusive, todos os materiais usados vão ser os menores pra gente usar. Lembrando que os vídeos de como fazer o cartucho de teia e o fluido de teia também, porque são coisas separadas, eles estão bem aqui nos cards pra você ver. Então, se inscreve no canal com as notificações ativadas pra você saber quando a gente vai poder se balançar nas teias. E, vamos lá! Bom, eu vou usar alguns palitos de picolé, colando esses três um no outro pra fazer a base. Vou fortalecer colocando o bicarbonato por cima da super cola, pra ficar tudo bem resistente e colado. Eu vou cortar as pontas da base pra diminuir o tamanho dela, pra ficar bem menorzinha. Depois eu vou lixar pra ela ficar bem lisa e polida. E olha só como ficou. Agora eu vou cortar um pedacinho do palito de picolé, pra fazer a parte final do compartimento do cartucho, e colar mais outro aqui em cima dele. Vou sempre usar a super cola com bicarbonato pra deixar tudo bem colado. E aí eu vou lixar mais uma vez, pra terminar de polir. E, olha só como tá ficando. Bem bonito, né? Eu vou colar um palito aqui, cortar, e colar no outro lado também, pra fazer a parte do mecanismo de disparo. Vou sentar essa chave de fenda no fogo, e fazer dois furos aqui no mecanismo. Daí eu vou pegar esse espeto de churrasco bem fino, mais fino que esse outro aqui, pra usar na mecânica da base, cortar, e colar ele aqui nela. Vou mais uma vez deixar tudo pra ficar bem moldado e bem polido. Daí corta as rebarbas que sobraram. Olha só como tá ficando bem polido a nossa base. Bem da hora, né? Agora eu vou pegar esse grampo de papel bem pequeno, e o que a gente vai precisar mesmo são só duas partes dele. Que é essa parte aqui da frente, e essa aqui do meio. Eu vou cortar ele com uma tesoura, e tirar essas duas partes que a gente vai precisar. Que é pra fazer o mecanismo de mudar de teia. Que vai ficar assim. O grampo vai ficar por cima, e a outra parte dele vai ficar aqui por baixo. E dessa forma, ele vai poder se mexer alternando entre as teias. Igual a versão anterior que tem essa mesma mecânica. Então aqui eu vou fazer dois furos no palito de picolé. Lixar ele pra ficar bem liso. E aqui eu tô vendo que tem algumas cavidades que podem fazer travar o mecanismo quando a gente mexer. Então, eu vou passar a super cola aqui pra resolver tudo isso. E depois, só lixar pra tirar o excesso. E, olha só como ficou. Lisinho, né? E aí, só colar aqui na nossa base. Só cortar o tamanho pra diminuir. E lixar tudo. E olha só como já tá ficando a nossa base. Pro disparador, eu vou colar no grampo de papel um pedacinho de palito de picolé bem fino. Vou pegar essa esponjinha aqui que vem dentro de um borrifador, e colar nele pra fazer o botão. Daí, aqui embaixo, pra fortalecer, eu vou colar mais um pedacinho de palito de picolé. Vou lixar o disparador pra ficar mais fino e bem pequeno. E eu tenho aqui um botãozinho que brilha no escuro. Eu vou usar ele pra fazer o nosso botão do disparador também brilhar. Ele vem junto com aquelas estrelas que brilham no teto. Então, eu vou pegar ele e colar aqui. Agora eu vou colar um pedacinho de palito aqui no lado e no outro da base, pra gente poder terminar de fazer o formato que ele vai ter no final. Porque eu quero fazer esse mesmo formato aqui no local dos cartuchos, pra gente poder prender eles e fixar na base. Então, eu desenhei ele aqui no papelão, e cortei pra gente poder colocar ele bem aqui. E aqui eu tenho essa pulseira de couro marrom claro que eu vou prender o lançador de teia nele. Mas, isso só vai ser no segundo episódio. Porque o esqueleto do projeto já tá pronto. E depois eu vou cobrir ele com uma cipox, lixar e fazer várias outras coisas ao decorrer dos outros episódios, até terminar. Então se inscreve no canal com as notificações ativadas pra não perder. Porque o resultado final vai ser o projeto mais compacto que existe. Fui!